Salve, salve! Vamos seguindo aqui nas nossas transmissões aqui no Novembro Manicongo com a música de Rincon Safiência Música que foi inspirada no conto fictício do escritor Danilo Albert Ambrósio Que conta a história do escravo Galanga, que gerou uma grande reviravolta no engenho a partir do momento que cometeu um crime bárbaro